Obras de revitalização no centro de Novo Hamburgo devem trazer novas alterações no trânsito nesta semana. E ainda, morador de Campo Bom relata que desde sábado, a rua dele está com esse vazamento de água. Por telefone, a Corsã informou que iria hoje mesmo até o local. No comentário do esporte, André Reck fala sobre o Noia. É a partir de agora, no NH News, desta segunda-feira, dia 7 de janeiro. Olá, boa tarde. Depois do final de semana, os trabalhos de revitalização no centro de Novo Hamburgo voltaram hoje. E nesta semana, tem mais alterações no trânsito. Além da Joaquim Nabuco, que você vê aí nas imagens, outros trechos vão estar bloqueados. Um deles é em frente às bancas, na Avenida Pedro Adams Filho. Então, vai ter um desvio por lá e também na Magalhães Calvé, a rua lateral do Big. Na edição impressa e digital do Jornal NH de amanhã, terça-feira, tem as informações bem detalhadas da repórter Bianca Dilli sobre essas alterações no centro da cidade. E não sei se vocês vão lembrar, mas na semana passada, a gente mostrou um vídeo de um jacaré do Papa Amarelo que invadiu a piscina de um condomínio na RS-030, em Tramandaí. Na noite de ontem, o comando rodoviário da Brigada Militar encontrou as margens da RS-786, em Tramandaí também, outro jacaré da mesma espécie, com um metro e meio de comprimento. Hoje pela manhã, após orientação veterinária, ele foi devolvido ao rio Tramandaí. Hora de conferir como fica o tempo para terça-feira com a Adriana Lima. Adri, diz pra gente se amanhã vai ser quente que nem hoje. Oi! Olá, Bruna! Terça-feira no Vale dos Sinos deve ser de calorão e chance de chuva passageira. A temperatura varia entre 22 e 32 graus. O vento sopra fraco a cerca de 10 km por hora e a umidade do ar sobe a 77%. Uma ótima terça-feira a todos! Obrigada, Adri! E no final de semana, cerca de 1.500 residências ficaram sem água lá em Campo Bom, devido a um problema técnico na rede de abastecimento. A Corsã afirmou que no fim do sábado o concerto foi realizado. E hoje nós recebemos o vídeo de um morador da Rua Alvorada, no bairro Dona Augusta, dizendo que esse vazamento aí está acontecendo desde sábado. A Corsã informou por telefone que hoje mesmo vai até o local, mas até o fechamento dessa edição o morador seguia aguardando. A gente segue acompanhando de perto esse caso. E agora o André Reik chega para falar sobre o Esporte Clube Novo Hamburgo. Mais uma vez, o Noia venceu o adversário e está invicto nessa fase preparatória do Gauchão. Oi, André! Oi, Bruna! Tudo bem? O destaque aí do nosso esporte local no final de semana foi mais uma vitória do Novo Hamburgo aí na pré-temporada de preparação para o Gauchão. Novo Hamburgo foi até Tubarão, em Santa Catarina, e venceu o Ercílio Luz por 1 a 0, gol marcado pelo Héctor Bustamante. Novo Hamburgo aí do técnico Bolívar, que até agora venceu aí seus três jogos preparatórios para o Gauchão. Lembrando que o Noia estreia no dia 20 de janeiro contra o Grêmio, aqui em Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. Então, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Era isso. Valeu. Tchau! E o NH News fica por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais informações de Novo Hamburgo e região. Siga acompanhando a gente nas redes sociais e no site do Jornal NH. Até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau.